Em 12 de maio de 1973, a revolucionária Monica Ayrton, que ficou famosa mundialmente por ser a vingadora de Che Guevara, era morta em uma emboscada na Bolívia. E hoje, vamos conhecer sua história e sua luta. Mônica nasceu em 1937 na Alemanha nazista, em uma família de classe alta que levava uma vida confortável bem próxima do poder. Durante a guerra, seu pai, Hans, trabalhou como fotógrafo do Ministério da Propaganda do Governo de Ninguém Menos que Adolf Hitler. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, os nazistas estavam sendo presos e julgados. E, portanto, a família Ayrton fugiu para Bolívia no final dos anos 50, passando a viver uma vida muito mais simples, em uma chácana na região amazônica, onde Hans gravava documentários e também realizava trilhas escaladas, levando a filha Mônica como assistente, ensinando-a a atirar para sua defesa. E você deve estar se perguntando, peraí, como assim a história de uma nazista no Hoje na Luta? Calma, a gente vai explicar. Logo no início da sua vida adulta, depois de terminar um casamento frustrado, Mônica viajou à então República Democrática Alemã, que havia se tornado socialista e parte da União Soviética. Nessa viagem, Mônica teve contato com organizações de juventude e se apaixonou pelos ideais socialistas e pela luta dos trabalhadores, indo totalmente contra os posicionamentos políticos de seu pai, o que gerou muita briga entre os dois. O Exército de Libertação Nacional da Bolívia foi fundado por Che Guevara, assassinado em 1967, sendo o coronel boliviano Roberto Quintanilla um dos mandantes deste crime bárbaro. Guarde essa informação para daqui a pouco. Ao retornar a La Paz, Mônica deu abrigo a dois irmãos que pertenciam ao ELN. Pediu para se juntar a eles e transformou a chácara do pai em base da guerrilha, passando a viver uma vida dupla, como professora e guerrilheira. Então, em um belo dia, no ano de 1971, o ex-militar e agora cônsul da Bolívia em Hamburgo, Roberto Quintanilla, recebeu em seu gabinete, para uma reunião sobre um intercâmbio com estudantes bolivianos, uma professora, que na verdade era Mônica, disfarçada e armada, que disparou três tiros contra o coronel e depois fugiu, deixando para trás apenas a peruca do seu disfarce, o revólver e um recado. Vitória ou morte, ELN Dois anos depois, em La Paz, foi executada numa emboscada realizada pelas Forças Armadas Bolivianas. Mônica tinha apenas 32 anos e seu corpo nunca foi encontrado e entregue à sua família. O covarde Roberto Quintanilla não teve nem a decência de realizar por si mesmo a morte ou a mutilação do corpo de Tchê. Foi necessário ordenar para que um jovem soldado cumprisse a tarefa nefasta. A bravura de Mônica fez com que pelo menos um dos covardes mandantes do assassinato de Tchê pagasse pelo crime que cometeu. E quase 50 anos depois, nada mudou na América Latina, pois aqui mesmo, no Brasil, em 2018, algo muito parecido aconteceu. Porém, permanece sem resposta e sem justiça. Covardes milicianos ordenaram a morte de Marielle Franco. E, infelizmente, ao contrário de Quintanilla, ainda estão à solta e não tiveram nem suas identidades reveladas. E a morte de Marielle permanece sem justiça. Se quiser saber mais sobre os grandes companheiros Tchê Guevara e Marielle Franco, que citamos no episódio de hoje, também temos áudio sobre eles aqui no Hoje na Luta. MTST, a luta é pra valer. O que não quer a sua patria, não quer a sua mãe, sou a América Latina, um povo sem piernas, mas que camina. Oye! Tu não podes comprar o vento, tu não podes comprar o sol, tu não podes comprar a chuva, tu não podes comprar o calor. Tu não podes comprar as nubes, tu não podes comprar os colores. Tu não podes comprar o sol, tu não podes comprar o sol. Tu não podes comprar as nubes, 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 tu